Feijão variando de R$ 250 a R$ 320, aí depende da qualidade, né? O produto 9, R$ 9,5 de qualidade padrão, ele está perto dos R$ 300 em diante. Então, e a semana que vem talvez consiga até uns R$ 10 a mais em função de que vai ter uma reposição dos empacotadores. Aí sim, aí eu vi vantagem. Ok, meu amigo Vlamir Blandaliz, como eu disse anteriormente, sextou para a vossa senhoria, vá tomar o seu bino. Bom final de semana, segunda-feira. Bom final de semana a todos. Uma semana nervosa, aí a semana que vem volta para a normalidade e o Brasil tem que trabalhar. E vamos torcer para chover bem aí, para o pessoal plantar cedo, né, João? Um bom final de semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Viva o Brasil com o show do Bolsonaro aí. Mais um show. Obrigado, Vlamir. Tchau, eu vou fazer. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí